Olá, eu estou aqui no Liberty State Park, em New Jersey, atrás de mim, logo depois daquele rio, temos não só o estado, mas também a cidade de Nova York. Ao fundo, a ilha de Manhattan e ali temos também o Wall Street, coração financeiro dessa nação, os Estados Unidos, e não apenas aqui, mas podemos dizer, um dos centros financeiros mais importantes do mundo. É com esse cenário que eu quero trazer uma reflexão sobre aquilo que o Senhor Jesus classificou um dos maiores concorrentes ao Senhor e o de Deus no coração do homem, uma relação equivocada com o dinheiro. Fica comigo e nos próximos minutos nós queremos entender um pouco do que a Palavra de Deus ensina e nos adverte a respeito do assunto. A Palavra de Deus nos diz em Provérbios, no capítulo 3, nos versículos 9 e 10, Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Obviamente, a Palavra de Deus fala a respeito de provisão. Quando ela fala de lagares transbordando, quando ela fala dos celeiros cheios, a maioria de nós, hoje, não lida de forma literal com o celeiro e com o lagar. No entanto, a Palavra de Deus está falando a respeito de provisão, mas esse texto nos remete além da provisão. A provisão é abordada aqui, na verdade, como consequência, como efeito colateral. O propósito que é destacado dentro desse texto tem a ver com honra. O verbo honrar significa distinguir, significa fazer diferença, fazer distinção. E é interessante que essa não é a única maneira de dar honra a Deus. O Senhor Jesus, por exemplo, citando o profeta Isaías diz no evangelho de Marcos, no capítulo 7, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele mostra aqui uma das formas, uma das maneiras de honrar a Deus é com os lábios. Por exemplo, quando estamos num culto, num momento de adoração, cantando ou declarando o nosso amor, o nosso respeito para com o Senhor, a nossa reverência para com ele, isso é uma expressão de honra. No entanto, em nenhum outro lugar da Bíblia a Palavra de Deus apresenta de uma forma tão clara, tão direta, um pedido de honra de Deus como nesse e numa área muito específica, na questão financeira. Deus não está pedindo honra porque precisa dela. Ele, na verdade, é completo em si mesmo, é absoluto em si mesmo, não tem necessidade de coisa alguma. Deus não tem nenhum problema de autoestima, Deus não precisa da nossa honra. Quando ele está estabelecendo que nós devemos honrá-lo, especificamente nessa área material e financeira, ele está falando de algo que, na verdade, vai regular o nosso coração em relação ao que nós podemos chamar de um dos maiores concorrentes ao Senhorio de Deus no coração do homem. O nosso assunto aqui não é apenas dinheiro, é a atitude que o crente deve ter em relação ao dinheiro e o lugar que Deus deve ocupar na sua vida e no seu coração. O que aprendemos aqui? Quando o Senhor está falando de honrá-lo, de colocá-lo acima, de fazer a distinção, de mantê-lo acima do dinheiro, não é porque ele precise nem da honra e nem necessariamente porque recursos financeiros precisam ser trazidos para o funcionamento e o desenvolvimento do reino de Deus. Isso tem a ver com o coração do homem. O Senhor Jesus disse que nós não podemos, lá no evangelho de Mateus, no capítulo 6, não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e as riquezas. A única coisa que a palavra de Deus apresenta com clareza, chamando de um Senhor que concorre com o Senhorio de Deus no nosso coração, é uma relação errada e equivocada com o dinheiro. O dinheiro não necessariamente precisa ser olhado como algo ruim em si mesmo, mas a maneira de relacionar com ele pode trazer muito dano ao coração do homem. Se por um lado a palavra de Deus diz que ele pode ser um Senhor, por outro lado nós conseguimos enxergar que ele também pode ser servo, se a atitude no nosso coração for correta. No Salmo 62,10 a palavra de Deus diz assim, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. O problema não é se o crente tem dinheiro. Como disse um certo pregador, o problema é se o dinheiro tem o crente. Nós precisamos entender que prosperar, ter recursos financeiros não é necessariamente nem o alvo da nossa vida, mas não precisa necessariamente se tornar também um problema. Como disse alguém, o avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. O problema na verdade é quando o coração está preso a isso. O Senhor Jesus não apenas nos ensinou essa questão do senhorio, o dinheiro concorrendo com o senhorio de Deus, tentando ser Senhor na nossa vida, mas ele também na parábola do semeador nos mostra que uma das sementes caiu entre espinhos e a bíblia diz que os espinhos cresceram e sufocaram aquela planta. Se a semente fala da palavra de Deus, nós precisamos entender que os espinhos são algo que concorrem com a ação da palavra de Deus na nossa vida, que tem o poder de sufocar a ação da palavra de Deus na nossa vida. E na hora de interpretar o que significavam os espinhos, ele fala sobre os cuidados do mundo e a sedução das riquezas. Ou seja, existe algo concorrendo não apenas com o senhorio de Deus, mas com a ação e a operação da palavra de Deus no coração de um crente, que é a fascinação das riquezas. É a maneira como nós podemos nos deixar enganar pelo atrativo que não só o dinheiro, mas tudo aquilo que é material pode exercer sob o coração do homem. O apóstolo Paulo escreve na sua 1ª epístola a Timóteo, ele diz lá no capítulo 6, nos versículos 9 e 10, ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele fala que alguns nessa cobiça, no anseio de ficarem ricos, traspassaram-se a si mesmos com muitas dores, desviaram-se da fé. E ele fala não que o dinheiro é a raiz de todos os males, ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, alguém pode não ter dinheiro nenhum e ainda assim amar ao dinheiro e ele tem a raiz de todos os males. Alguém pode ter dinheiro sem amá-lo, sem colocar nisso o coração e ele pode ter o dinheiro sem ter a raiz de todos os males. O problema é o fascínio que o dinheiro pode exercer sob o coração do homem. Quando Deus pediu honra, ele não estava pedindo apenas contribuição e nem só adoração. Ele estava querendo a distinção de ocupar um lugar de superioridade no meu e no seu coração. O Senhor Jesus fala a respeito de nem se preocupar com questões básicas da vida, como o que comer, o que vestir. Ele diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Em outras palavras, o que ele estava dizendo é que a preocupação por aquilo que é material não pode tirar do nosso foco, do nosso relacionamento com Deus, de tê-lo como a prioridade nas nossas vidas. Eu olho para a palavra de Deus e eu vejo verdades que me encorajam a tratar de uma forma diferenciada com o dinheiro, com aquilo que é material. Por exemplo, no livro do Apocalipse, a bíblia fala de ruas de ouro. Durante muito tempo eu leio para isso de forma errada, quase como se fosse uma espécie de ostentação de Deus mostrando que a glória do céu é tamanha, que lá até rua pode ser feita com ouro. Na verdade, hoje eu entendo isso sob uma outra perspectiva. Para mim, Deus está dizendo que aquilo pelo qual os homens se matam aqui na terra, o ouro, o dinheiro, aquilo que tem valor material e financeiro lá no céu só servirá para ser pisado, só servirá para ser desprezado. Aliás, esse é o lugar que o dinheiro deve ter na nossa vida. Ele tem que estar debaixo dos nossos pés. A palavra de Deus nos informa no livro de Atos, por pelo menos três ocasiões, a bíblia fala das pessoas trazendo o dinheiro aos pés dos apóstolos. Não significa que o gasofilá tinha que ser abandonado na entrega das ofertas, mas quando a palavra de Deus está falando repetidamente do dinheiro sendo trazido aos pés dos apóstolos, na minha mente, eu imagino eles botando o pé sob o dinheiro e dizendo aqui você é servo, aqui você não é senhor. Nós precisamos entender que, de fato, o dinheiro pode se tornar algo delicado na nossa vida se não nos relacionarmos com ele da forma correta. Se ele for apenas um servo, debaixo do senhorio de Deus, do seu propósito, dos seus princípios, nós não teremos problema com ele. Mas se ele começa a se tornar senhor, se, por exemplo, o anseio do lucro, a avidez, a ganância de conquistar cada vez mais, me leva a ser desonesto nos negócios, me leva a mentir, me leva a roubar, me leva a quebrar os princípios de Deus. Então, em vez de dar honra a Deus e colocá-lo acima e o dinheiro abaixo, eu estou agindo justamente da forma contrária. Eu estou colocando o dinheiro acima e Deus para baixo. Essa tem sido a ruína de muita gente. Não acredito que precisamos necessariamente de um movimento franciscano onde todo mundo abra mão de tudo, embora eu reconheça que Deus pode operar dessa forma no coração de alguns e na vida de alguns. Paulo escreve a Timóteo e diz, manda aos ricos desse mundo que sejam generosos em dar, prontos a repartir, que entesourem para a vida eterna. A palavra de Deus fala de uma maneira correta de usarmos os recursos aqui na terra, que visam não apenas impulsionar o avanço do reino de Deus, a proclamação do evangelho, mas viver um estilo de vida de generosidade, um estilo de vida abençoador e, através disso, nós vamos estar dando a Deus honra. Honrar ao Senhor com os nossos bens não diz respeito apenas à oferta que damos, à contribuição que entregamos. Quando decidimos andar em honestidade nos negócios, mesmo que talvez a gente não ganhe tanto dinheiro quanto poderia ganhar de forma desonesta, nós estamos dando honra a Deus. Nós estamos dizendo que o Senhor está acima da possibilidade de um lucro maior porque os seus princípios merecem ser respeitados. Quando tomamos decisões que envolvem questões financeiras, mas mantemos Deus acima, por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo aos corintios, ele diz, vai um irmão a juízo contra outro irmão e isso perante incrédulos. O apóstolo Paulo sugere, por que vocês não sofrem antes o dano? Por que vocês não sofrem a perda? O que ele está dizendo? Em vez de dar um mau testemunho diante de um juiz brigando por questões financeiras, era melhor você perder dinheiro para não macular o nome de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo, Deus e o seu reino precisa ser mais importante na sua vida do que aquele direito material e financeiro que você está tentando defender. Nós precisamos, como igreja, mudar a nossa atitude. Eu vejo, de um lado, pessoas que vão ao extremo de achar que não podem ter dinheiro e muitas vezes acredito que isso em si seja pecado, não é verdade. Mas eu vejo gente fugindo desse extremo e indo para o outro, acreditando que pode se relacionar com a ganância e a avareza sem que isso fosse um erro. Isso também não é verdade. O amor ao dinheiro ainda é a raiz de todos os males e nós precisamos vacinar o nosso coração. Quando andamos em honra, estamos blindando o nosso coração contra a ganância. Quando o Senhor disse, se você me der honra nessa área, eu vou te honrar de volta. Ele está falando de um princípio bíblico que honra atrai honra, mas Deus não está propondo barganha. Ele está dizendo, se você me colocar acima e o dinheiro não fascinar seu coração, eu posso liberar mais para você, porque dessa forma eu não vou perdê-lo para esse concorrente. Que o Senhor nos ajude a mantê-lo sempre no lugar correto e o dinheiro também no lugar devido, que é debaixo dos nossos pés, como servo e não como Senhor. Tchau. 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 Tchau.